Se eu fosse ver, ela seria a rainha, a melhor goleia do mundo é a minha. Se eu fosse ver, ela seria a rainha, a melhor goleia do mundo é a minha. Se eu fosse ver, ela seria a rainha, a melhor goleia do mundo é a minha. Se eu fosse ver, ela seria a rainha, a melhor goleia do mundo é a minha. Se eu fosse ver, ela seria a rainha, a melhor goleia do mundo é a minha. Se eu fosse ver, ela seria a rainha, a melhor goleia do mundo é a minha. Na derrota é ela que me ajuda a levantar, na vitória é ela a primeira a me abraçar. Se eu fosse ver, ela seria a rainha, a melhor goleia do mundo é a minha. Se eu fosse ver, ela seria a rainha, a melhor goleia do mundo é a minha. Se eu fosse ver, ela seria a rainha, a melhor goleia do mundo é a minha. Se eu fosse ver, ela seria a rainha, a melhor goleia do mundo é a minha. Se eu fosse ver, ela seria a rainha, a melhor goleia do mundo é a minha. Se eu fosse ver, ela seria a rainha, a melhor goleia do mundo é a minha. Se eu fosse ver, ela seria a rainha, a melhor goleia do mundo é a minha.